Faculdade CTA, nota máxima no MEC, pra você que assim como eu não tem muito tempo, mas quer fazer uma faculdade, vem conhecer. A aula prática tem que ser aqui, agora a aula teórica você pode fazer no sistema híbrido. Doutor Jair vai explicar melhor. Exatamente, você que sonha em fazer a sua pós-graduação, a sua graduação, num local de excelência, e não tem tempo, tem uma série de ocupações, a faculdade CTA tem um sistema híbrido. Você médico, dentista, fisioterapeuta, enfermeiro, farmacêutico, biomédico, biólogo ou esteticista, uma série de cursos de pós-graduação. Então, não perca a sua oportunidade, tanto graduação em Direito, em Biologia, e também as pós-graduações. Agora, pacientes, também tem várias aqui. Isso, você que é paciente, nós temos os ambulatórios da faculdade CTA, nas cidades de São Paulo, Santos, Campinas, São José dos Campos, São Bernardo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador, ambulatórios em dor, acupuntura, biomedicina, estética facial e corporal, odontologia. Entre em contato no 0800 055 9595.